Música Amigas e amigos, a mil por hora com Rodrigo Matal. Estamos terminando o ano da graça de 2022, então nesta quinta-feira entramos no ar com conteúdos inéditos, os últimos do ano. E evidentemente que não posso deixar de manifestar o meu desagrado diante da decisão da Federação Internacional de Autobilismo, ou melhor, das decisões da Federação Internacional de Autobilismo, tomadas após a reunião do Conselho Mundial realizada em Bolonha, na Itália, no começo deste mês. Acho que estamos numa era moderna, teoricamente, século XXI, estamos indo para a beira de 2023, falamos tanto de mobilidade, de carros elétricos, de futuro, modernidade, mas esquecemos que liberdade de expressão é algo que nos pertence desde que nascemos. Evidentemente que ela é solapada, porque sempre querem impor a opinião alheia, a nossa opinião. E você tem o julgamento, todo mundo é exposto ao julgamento diário, eu vou ser exposto ao julgamento por conta desse vídeo. Podem ter certeza que haverá alguém que, na caixa de comentários, vai criticar essa opinião. Tudo bem, críticas são boas, desde que construtivas nunca, aquela que vai, sabe, te sulapar, te destruir, a ponto de, sei lá, desmoralizar a opinião, que tem que ser respeitada. Mas que, sobretudo, opiniões precisam ser dadas e respeitadas. Perfeito? Então, a minha opinião é a seguinte. A Federação Internacional de Automobilismo está dando mais um tiro no pé. Por quê? Mostra definitivamente que aquela história de We Race as One, dos últimos dois anos, que foi adotada com o clipe, com participação de todos os pilotos, toda a grande maioria deles, que aquela história é conversa pra pôr dormir. que é conversinha fiada. Eu não sei se, no tempo do Jean Todt, esse tipo de lei da mordaça, essa premissa antidemocrática, que é essa censura prévia, que lembra muito ditadura, que lembra muito autoritarismo, que é uma palavra que não deveria ainda ser falada, mas ainda é, porque você ainda tem resquícios do autoritarismo. E pessoas que defendem medidas autoritárias em todos os níveis, inclusive na vida, a questão da imposição, da coisa impositiva. E eu que sempre fui muito libertário, eu sou frontalmente contra o autoritarismo. Frontalmente contra. E é por isso que eu manifesto o meu desagrado nesse vídeo. Porque a FIA não pode se dar ao luxo de, em pleno século XXI, em pleno 2022 para 2023, adotar medidas tão passíveis de críticas quanto estas adotadas da questão de ninguém pode mais se manifestar livremente e para acontecer uma manifestação tem que haver autorização prévia. Inacreditável. Parece que voltamos ao tempo da Solange Hernandes, a grande censura, ou do Augusto, da época do DOPS, Augusto da Costa, que foi zagueiro do Vasco, quando desagradava ele, ele pegava o telefone e falava olha lá, hein, vê lá o que você vai escrever, isso para o Chico Buarque de Holanda. no tempo que o Chico Buarque de Holanda apurrinhava, segundo palavras do próprio Chico, a censura federal. O Augusto foi um inspetor do DOPS, durante muito tempo. Back do Vasco, e jogam nele, tem que jogar mais nele e no bigode do que no Barbosa, a responsabilidade da derrota para o Uruguai na Copa de 50. Fecha a parêntese. Voltando à história da Fórmula 1 e da FIA, é um pouco hipócrita essa postura da Federação Internacional, para não dizer o mínimo. Porque se ela se propõe a fazer o We Race as One e agora joga tudo isso fora, é uma espécie de cartão amarelo ou até o de cartão vermelho para o Hamilton, principalmente, porque o Hamilton é o único com preocupações sociais que resta na categoria para 2023 que o Vettel, que embarcou em todos esses protestos que fez protestos, como colocar um capacete com as cores do arco-íris representando as cores LGBTQIA na Hungria do Victor Orbán, assim como o Hamilton fez na Arábia Saudita, fora outras manifestações do Luz, em 2021 principalmente, mais do que no ano passado, nesse ano, desculpem, até porque o Hamilton foi poucas vezes visto no pódio, mas ele foi muito visado, o Vettel também, e aí é aquilo, né? Porra, é fia, né? É presidida por uns... um cara ali próximo à Arábia Saudita. Emirados Árabes Unidos, são um pouquinho mais flexíveis que a Arábia Saudita, mas não tanto. você percebe que o Mohamed Ben Sulaim pode até ser um cara legal para os amigos dele, mas vacila, já dizia a música do Biserra da Silva. Vacila e feio com essa medida. Porque iguala essa fia à do Balestre, em algumas situações como alinhar com o Apartheid, o regime de segregação racial da África do Sul, a fia sempre deu desrombros para a ditadura. Se fosse assim, o Brasil nunca teria sido incluído no calendário nos anos 1970, Argentina, Espanha, fora outros países que passaram por regimes antidemocráticos. Mas quem deveria dar o exemplo, visando o futuro do esporte ao motor, uma consciência social como a fia deveria fazer, ela não dá o exemplo. Ela limita, define e principalmente censura. É muito feio isso. É muito feio. E é esse o convite à reflexão que eu faço. que eu gostaria que vocês que estão assistindo a esse vídeo fizessem. Será que vocês gostariam de ter a sua liberdade de ir e vir e de pensar e falar cerceada? Eu sei que ninguém é obrigado a aceitar os protestos do Vettel, do Hamilton, as manifestações. Mas existe alguma coisa chamada liberdade. é uma palavra tão bonita. Freedom em inglês, liberté em francês, libertar em italiano, liberdade em espanhol e tantos outros idiomas a palavra tem significados, tem sentidos. Liberdade é uma palavra tão bonita. É uma conquista do ser humano. eu, por exemplo, não abro mão da minha liberdade desde quando me separei. Há três anos eu vivia com uma pessoa, até há três anos atrás eu vivia com uma pessoa que de repente eu me dei conta de que ela não era do meu mundo e eu não era do mundo dela. É simples isso. então é liberdade de escolha. Liberdade para poder tomar a melhor decisão e embora tenha e ainda esteja sofrendo consequências dessa decisão foi a melhor decisão que eu podia ter tomado por mim. Para mim. É ego, é ego, é egoísmo sim. Claro que é, porque a gente tem que pensar primeiro no nosso amor próprio nessa questão de relacionamento. e isso a gente tem que levar para a vida, pessoal. Nós temos que levar para a vida, gente. É a vida da gente e a vida dos que estão em torno das nossas vidas. Se a gente não tiver a liberdade e não puder respeitar a liberdade alheia, desde que não fira os princípios que regem os relacionamentos humanos, sem agressão, sem agressividade, acontece. Tem muita gente que confunde as questões de liberdade e acha que você pode se expressar falando as besteiras que se ouve por aí. E são muitas besteiras. São demasiadas besteiras. E a Federação Internacional de Autorbilismo está cometendo um erro grave, minha opinião, ao limitar, ao proibir, ao censurar. Não é bonito. Não é bacana. Joga por terra todo o discurso do Erase as One. Torna aquilo mais hipócrita do que já era. Porque eu lembro de o Hamilton ter vencido uma corrida, o GP da Toscana e Mugello, que ele vai para o pódio com uma camisa de protesto que encobre o macacão e afia imediatamente. E não sei se já era o Bençulaiano, acredito que sim. Podia ser também o Napoleão, o anão, o Jean-Antonio. Enfim. Mas eu acho que a FIA com o Mohammed Ben-Sulaim ela vai mostrando a sua real faceta. Até porque o dinheiro que está vindo para o automobilismo via Fórmula 1, via Fórmula E, via UEC e via Rally Dakar, embora o Dakar seja de uma promotora independente da FIA, mas é vinculado ao calendário esportivo mundial e faz parte, acredito que fará parte do W2RC, do Campeonato Mundial de Cross Country, da entidade sediada em Plácio de La Concorde, o grosso do dinheiro que sustenta a maioria dos campeonatos hoje vem do Oriente Médio. Em tempos que lutamos por sustentabilidade, por menos emissão de poluentes, por uma vida mais saudável, por um mundo com menos aquecimento global, a FIA parte para um discurso de incoerência e traz como seus apaniguados os árabes, com a Aranco como a sua principal patrocinadora na Fórmula 1. Leva o FIOWEC para Lusail e a Arábia Saudita estará presente também como patrocinadora na Fórmula E na próxima temporada. Então, tem muita coisa aí que precisa de um questionamento que precisa ser pontuada e trazida a público para que as pessoas entendam. E, olha, me incomoda muito quando colegas de profissão usam do seu espaço de sua influência digital e eu não vou citar nomes porque todo mundo sabe a quem que eu vou falar de quem que eu estou falando e vir dizer que política não se mistura com o esporte. Desculpa, mas está muito errado isso. Desde a história do Colin Kaepernick, que isso gerou, Colin Kaepernick para quem não sabe é um jogador de futebol americano, jogador da NFL. Desde a história do Colin Kaepernick isso incomoda muito. Mas já antes, por exemplo, numa transmissão numa antiga emissora que eu trabalhei, na simples menção ao pastor Maldonado, já vinham piadas. Sempre com um conteúdo de desqualificar o piloto venezuelano por conta da origem do dinheiro do pastor Maldonado. E eu dizia, olha, não não façam isso com o cara. E a velha mania do brasileiro de desqualificar os outros. Como, eu repito, como se não houvesse piloto brasileiro ruim e tem. E como tem? Nossa senhora, tem? Eu vou dizer que só tem piloto brasileiro bom só porque são meus conterrâneos compatriotas? Nada disso. Não vou falar. Não vou tapar o sol com a peneira. Tem piloto brasileiro ruim pra caramba. E o Maldonado era subestimado aqui no Brasil por grande parte da imprensa pela origem da grana dele da PDVSA e por ser venezuelano por ser apoiado pelo governo do Hugo Chaves tinha todo aquele contexto. E aí, porra, eu cheguei pra essa pessoa e falei, olha só, você não me interrompa o meu raciocínio quando eu estiver falando alguma coisa porque é uma opinião. É uma opinião. quem teria que censurar seria a direção do canal. Certo? Não a pessoa que estava ao lado comigo na cabine de transmissão. Ele não tem esse poder. Me interrompeu, foi mal educado, foi grosso, foi grosseiro e eu não admito mais isso. Não admito. Sincera e honestamente não admito. E aí, falando de endurance, porque esse esse bafafá aconteceu numa prova do FIOWEC, uma corrida de SPA Franco-Champs do Campeonato Mundial de Endurança, acho que em 2018, a abertura daquela temporada, para 2023, a FIA, ai, dona FIA, dona FIA, a dona FIA me sai com uma ideia e acho que o ACO deve ter cacifado, não é possível que eu não tenha cacifado isso, e aí demonstra também outra faceta de que os europeus realmente, em relação ao que os estadunidenses estão fazendo com endurance, não há comparação, ninguém vai poder reclamar do balance of performance do FIOWEC na temporada de 2023. É inacreditável. Ou seja, se houver um predomínio de um construtor e você tem nessa briga, Toyota, Peugeot, Ferrari, Cadillac e Porsche, Foros Menores, Os Peixes Pequenos, Glickenhaus, Kissa, Vanwall, que é pouco provável que participe do campeonato de 2023. Ex-Ota Fraschini, que está trabalhando muito para ter seu carro homologado e poder participar a partir da etapa de Spaffinco Champs, que será a terceira do campeonato. Vamos ver se em fevereiro sai o anúncio da participação da Ex-Ota Fraschini como equipe oficial da temporada de 2023. Ou seja, você tem desses fabricantes dos cinco oficiais fora que em 24 vem BMW, vem Lamborghini e vem Alpine. Tem cinco fabricantes oficiais em 2023. Três no regulamento Hypercar e duas com a plataforma de convergência LMV8, que são a Cadillac e a Porsche. se esse regulamento começa a favorecer uma em detrimento das outras, as outras não vão poder piar e achar ruim que estão perdendo. Qual o sentido disso? Então você faz um balanço de performance para tentar equilibrar as coisas. Como teoricamente aconteceu nos últimos anos, que a gente viu que Alpine com o seu LMP1 brigou com a Toyota para ser campeã e por circunstâncias, porque o BOP lê desfavorecia, perdeu a chance de ser campeã. E isso é uma verdade. Podem perguntar para o André Negrão, para o Lapierre, para o Filipe Sinô, para o Mathieu Vaxivier, se eles não concordam que a FIA pegou o pesado em alguns momentos com a Alpine na última temporada. Aí dirão, ah, Rodrigo, mas era um protótipo LMP1, não podia ser campeão a gente não vai pecar então que a FIA não autorizasse a presença de um carro defasado contra um carro mais moderno. Correto? Tanto que em 23 não tem mais Alpine LMP1. Vem o regulamento de convergência, o Alpine foi tirado de circulação, a marca já prepara para 24 um projeto dela com o motor in-house com a plataforma Oreca e vai correr o Campeonato Mundial de Endurance representando a Renault. A Alpine é do grupo Renault. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito simples a equação. Se você cria essa esse ranqueamento e os diferentes níveis de distribuição de peso, potência, pode um construtor ou outro acabar ganhando umas provas e isso é normal, entre cinco marcas envolvidas. pode ter uma que das sete etapas do campeonato vai acabar ganhando três, mas se houver uma distância tipo três segundos de um carro para outro, quem está tomando três segundos, ó, Vermelabuche. Conhece Vermelabuche? Vai ter que calar a boca. E essa cor de calar a boca não funciona. Não funciona. Assim, cala a boca! Não funciona. Isso é autoritarismo. É autoritarismo. E a FIA está vacilando feio com o seu autoritarismo na Fórmula 1 e no regulamento técnico do FIAUEC. É uma pena, mas em 2023 nós saberemos as consequências desses atos da entidade que rege o desporto automobilístico, que rege também a relação da indústria automobilística também, porque a FIA cuida disso com relação ao... que o público consumidor recebe dos fabricantes e também a questão das estradas, a segurança passiva, enfim, tudo que norteia os carros, tudo que norteia a parte móvel da nossa vida. É isso. O Abel por Hora não podia deixar de tocar nesse assunto. É uma pena que a gente tenha que usar desse último dia em que a gente está trazendo conteúdo inédito para poder compartilhar isso com vocês, mas é uma reflexão que cabe para o próximo ano e a gente se vê porque hoje ainda tem TBT, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau!